Nos próximos capítulos da novela Três Vez Ana, Ana Letícia liga para atormentar Beridiana e afirma que toda vez que seu tio atende ao telefone, certamente é uma de suas mulheres e no momento está interessada em Cláudia. Beridiana pergunta a Mariano como está Cláudio. Ela estranha a pergunta, mas logo olha desconfiado para a sobrinha Ana Letícia. Marcelo certamente diz a Ana Letícia que não entende como se apaixonou por um homem como Marcelo e diz que está disposto a fazer o que for preciso para reparar esse mal. Ana Letícia hipócrita sugere que leve Marcelo até sua amante e sua irmã. Marcelo diz a Ana Letícia que tem um tumor na cabeça, que seu caso é muito grave e precisa ser operado com urgência. Ana Letícia, em tom de deboche, diz que não quer ir ao seu funeral pela segunda vez. Ramiro exige que Mariano lhe diga o que aconteceu entre ele e Valentim para que odeie tanto. Ele afirma que o odeia porque o deixou paralítico e Gina roubou todo o seu dinheiro e abandonou. Ramiro desconfia que existe outra razão para tanto ódio. Marcelo, caracterizado de Santiago, diz a Ana Letícia que é muito boa com ele, apesar de todo o mal que ele fez. Ela diz que continua apaixonada por ele e os dois se beijam. Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos da novela. Três vezes Ana.